E vem para fazer a cobrança daquele terceiro que provavelmente será o último lance do jogo. Fazer a diferença. Autorizado o Tadeu na cobrança. Acelerando com o Galhardo. Marcação no dedo de Ricardo dentro da área. Galhardo pede o pênalti. Arbitragem marca. Vamos recomeçar hoje o final diferente do jogo. Ação é a dar um pouquinho de posição. De coragem. A gente tá no fofo do escadr. O fofo do tempo inteiro. Sem as ideias a dizer isso aconteceu. E nós temos sempre a propriedade. Nós temos sempre a propriedade. Sempre a propriedade. A propriedade. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O ganhador é viável! Vamos lá! Vamos lá, né? Vamos lá! Hoje a gente vai aqui! Isso aí! Tem que ganhar o jogo porque tem que entender o jogo. Hora de marcar o que tem marcar. Hora de jogar, tem que ter o coração para a gente. Entendeu? Obrigado. 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 E quando eu voltar para o segundo tempo buscar a vitória, o que a gente precisa e a gente vai lutar para o fim. Valeu. Obrigado. 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 O resiliente, lutou, claro que em alguns momentos não aconteceu. A gente trabalhou, mas o importante foi a resiliência, a força mental e a gente enaltece todo esse grupo, todo o elenco que lutou até o final. A gente tem buscado, tá na parte de cima e a gente, com certeza, essa vitória. É para nos retomar confiança, a primeira, um novo comando, que a gente vai poder trabalhar agora com mais de tranquilidade, mas sabendo que temos um adversário difícil, a partir de amanhã já é concentrar no próximo passo.